Vou apresentar isso em detalhe no próximo dia 22, o que estará funcionando, certo? Já adianto que no dia 22 nós vamos ter uma, que é o dia que nós vamos fazer uma reunião com os professores, com os diretores, com as nossas equipes, que já terão voltado das férias para falar do planejamento. Então, nós vamos fazer um outro momento com este, para que a gente também possa ajudar a tirar dúvidas, a explicar o que é possível ser explicado e correr atrás daquilo que a gente ainda, eventualmente, não tiver resposta. Então, a tecnologia é um dos grandes suportes. Com o aplicativo, nossa preocupação de os meninos poderem ou não conectar foi muito grande, com professores também. E aí, quando a gente fez o aplicativo, conseguiu o aplicativo, a gente também conseguiu negociar com as teles para que toda vez que você entra, você loga no aplicativo, mesmo quem tem um pré-pago conseguirá assistir vídeos, assistir às aulas, interagir em todos os módulos que nós teremos ainda, temos alguns, mas teremos muitos mais nos próximos dias. Isso é muito importante, porque o menino lá é mais pobre, se ele não tiver algum apoio nesse sentido, a gente sabe, eu sei, você sabe muito melhor do que a gente, inclusive, não vai ter. A gente também está suportado por boas pesquisas. A gente está olhando para, por exemplo, a PNAD, que é uma pesquisa que tem apontado que 94% dos lares domicílios do Brasil tem algum tipo de aparelho celular, smartphone, que consegue fazer, porque aqui a conexão precisa de pouca coisa no aparelho. Ah, mas então tem um pessoal que não tem. É verdade. Vai ter problema se ele não, então ele vai reprovar se ele não conseguir assistir às aulas no dia 27? Não. Este é o plano de recuperação que nós temos que construir juntos com vocês, para dizer que ninguém fica para trás. Nós temos que incentivar os nossos estudantes a terem atividades, até porque se for um período ainda muito maior, teremos um prejuízo muito grande para o aprendizado dessas crianças, mas para aquele que não pôde, por algum motivo, ou porque não teve aparelho, ou porque não teve qualquer coisa, nós temos que dar condições. Se tiver que contratar professor a mais, contratar professor eventual, colocar professor no contraturno para ajudar esses meninos, colocar dias a mais, o que for necessário para a gente fazer com apoio de mais professores, especialmente professores eventuais, nós faremos, porque nós temos que dar oportunidade para essas crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente está olhando para aspectos, né? Quando a gente fala de educação mediada por tecnologia, a gente não quer falar de EAD. Apesar de EAD já existirem há tantos, tantos e tantos e tantos anos, vários modelos já foram feitos, a gente precisa tentar garantir o mínimo do aprendizado. E aí, inclusive, essa semana a gente soltou uma resolução, provou uma resolução no conselho, e eu já homologuei, que fala de aprendizagem para educação infantil. E a gente tem, sim, a obrigação de tentar estimular a família a ajudar neste processo educativo. Vamos olhar, se a gente ficar parado por determinado tempo, o papel que a escola lá de educação infantil pode ter com aquela criança, não se recuperará mais. Então, quanto mais informação nós levarmos à família para que ela possa contribuir com o aprendizado dessa criança, melhor será. E temos muita dificuldade, muitos desafios, como, por exemplo, no processo de alfabetização, nos anos iniciais, tem as idades, como que a gente pode fazer. Então, vai ter acesso à tecnologia? Vai. É possível ter conteúdos na televisão? Vai. Tanto é possível que vamos ter lá com a TV Universo. Ah, mas então substitui o professor? Nunca. Nunca substituirá. Basicamente, nunca isso vai acontecer. Mas, para este momento, isso será importante. Mas a gente também quer para os alunos da rede estadual chegar com conteúdos diversos, incentivar a leitura, por exemplo. Pode botar o próximo slide? Amarelo. Tem uma pergunta sobre o Centro de Mídias, que eu acho que é importante, a gente vai falar na semana que vem, mas eu acho que está vindo bastante, então talvez seja legal a gente adiantar. Que é o papel do professor regular das turmas com o aplicativo do Centro de Mídias. Vários professores estão perguntando tanto qual que vai ser a função do professor, como que ele trabalha, o aplicativo, e se as atividades que ele já havia passado lá na semana de suspensão, se ele pode continuar criando outros grupos com esses alunos, usando outras plataformas, como que eles podem ir trabalhando isso no retorno. Aliás, isso é muito legal, porque quando foi feita a orientação, eu acho que o Caetano depois pode complementar, naquela semana lá de 16 de março até o dia 20 de março, ali, uma coisa muito legal aconteceu, muita escola criou plataforma, os professores fizeram materiais incríveis, a gente recebeu muito elogio de muito professor, de muita escola que tinha feito planos de estudos para as famílias e tudo mais. O Centro de Mídias não será a única e exclusiva forma, é um apoio, é um momento que a gente quer ajudar a garantir, certo? Até porque, por exemplo, é muito mais difícil a gente dizer que todo professor da sala de aula que está hoje em casa vai transmitir alguma aula. Isso seria praticamente impossível, mas todo professor que lá está pode nos ajudar a fazer atividades, a preparar atividades, pode mandar para os seus alunos, você é o professor ainda dele, e o que a gente está fazendo vai ajudar, complementar, a gente vai tentar trabalhar o maior número de habilidades possíveis com os estudantes, mas é muito bacana ter a escola, tanto que na semana que vem tem que ter um momento de planejamento à distância, aliás, é importante, a gente vai sempre primar, priorizar o teletrabalho neste momento. Teremos alguns momentos que uma equipe vai ter que estar na escola, porque a gente tem entregas, tem coisas, por exemplo, o MEC soltou uma resolução em relação à merenda que nós vamos ter que fazer entregas físicas nas escolas, não terá jeito, mas alguns materiais destes nós vamos também entregar, mas é coisa muito esporádica. O restante é, dentro das nossas possibilidades, conseguir dar mais condições para a gente fazer o melhor trabalho possível neste período. mas é importante que o professor tenha, sim, as suas atividades. Caetano, você quer complementar? Obrigado. Obrigado.